A você, seguidor da página São José News, o nosso bom dia. Estamos aqui na Rampa da Glória, São José do Vale do Rio Preto, juntamente com o secretário de Defesa Civil e Ordem Pública de São José, o senhor Romulo Bulhões. Secretário, bom dia. Bom dia, Braulio. Bom dia, seguidores da página São José News. Toma aí mais essa vez aqui na Rampa da Glória. Secretário, a gente está vendo aqui vários montinhos de lixo que o pessoal vem acampar aqui, vem visitar e deixa o lixo acumulado aqui na rampa. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa ação aqui na Rampa da Glória. Então, é interessante a gente resolver fazer esse pequeno vídeo por causa disso, conscientização, né? É um lugar que está se iniciando aí na visitação, que São José está nesse processo ainda, mas um pouco de gente que está vindo aqui está largando muito lixo para trás. Então, eu observei porque faz aí uns 30, 30 e poucos dias que a gente esteve aqui, né, Braulio? Isso. E agora a gente está vendo que a gente levou todo o lixo que estava aqui e hoje já tem o lixo concentrado aqui novamente. Então, a gente vai mostrar. Bem ali já tem, olha, um montinho bom ali, porque se o vento der ali vai levar isso tudo para a vegetação, a gente já catou alguns lixos soltos em volta. Aí, se a gente for vendo aqui em volta, tem mais, está vendo? Ali no meio do mato estou vendo. A gente achou já isqueiro no meio do mato, né? Garrafa pet, vidro quebrado, que sai tudo propulsão para fogo, né? Aqui, olha, está vendo? Plástico. E, então, que a gente tenha mais cuidado. Quem for vir aqui em cima visitar, não custa nada. Traz uma sacolinha. Tudo que você trouxer, que não pertence a esse ambiente aqui, você leva de volta, tá? Papelão, plástico, tudo. Você trouxer, você leva de volta. Porque aqui não pode ficar nada. A vegetação, a gente já falou da outra vez aqui, é uma vegetação de cerrado, ela é típica, né? Daqui, ela é muito seca. Então, é muito propenso a fogo. Então, a gente está pedindo isso. Você que vem aqui, a gente pede esse favor. Vamos zelar para esse lugar lindo, né? Olha que maravilha que é isso aqui. O Paulo vai dar uma panorâmica aí para vocês verem. Olha, para quem ainda não teve a chance de vir aqui. É maravilhoso isso aqui. É um lugar que a gente pode, futuramente, ser um ponto turístico, né? As pessoas virem, visitar, pessoas até de fora do município. Então, a gente precisa zelar. Isso aqui é um ponto onde o pessoal da rampa Mafra e Teresópolis estão fazendo um ponto de voo aqui, né? E eles estão usando isso daqui para voar. Então, futuramente, a gente pode ver São José com o nosso céu cheio de parapentes, cheio de gente voando e curtindo a natureza. Mas precisa manter, precisa conservar, né? Preservar, senão a gente vai perder. Secretário, nessa direção nossa aqui mesmo, está a rampa Mafra do pessoal lá de Teresópolis, lá. Isso, a gente fica bem em frente dela, né? A rampa Mafra. E é um lugar... Eles adoraram isso aqui. É um lugar excelente para a polsa. A gente está vendo o dia hoje está favorável. O vento está lindo, né? O dia está lindo. Então, vamos conservar. Meu pedido aqui hoje é só isso. A gente nem ia falar nada, não. A gente resolveu falar porque a gente se deparou de novo com mais um tanto de lixo aqui. Ok? A gente veio junto aqui, tá? Solange, que é da cultura. Lá o fiel escudeiro dela, o Matheus. Presidente da Câmara também, Francisco Bonhões, está ali. Quer chegar aqui, gente? Pega aqui. Vamos dar uma palavrinha para o povo. Aproveita que nós estamos juntos. O Braulio, de vez em quando, arrasta nós para cá, né, Bruno? Isso aí, né? Estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, o senhor Francisco Bonhões, mais conhecido como Chiquinha da Barrinha. Olá, Braulio. Olá, Romin. Entendeu? E a todos os seguidores de São José News. Uma alegria, uma satisfação. É um momento, assim, sem par. Já tinha sido convidado várias vezes para estar aqui, por falta de oportunidade, entendeu? Estou vindo aqui pela primeira vez, tá? E fica aí, tipo assim, um convite. Para quem não conhece, venha conhecer a Rampa Glória. E aí, pego até um gancho aqui, né? Romin, você estava falando, infelizmente, né? Algumas pessoas que vêm aqui para o local e quando vão embora não levam o seu lixo. Esse é o local que precisa ser preservado, tá? É um local belíssimo. Não dá, assim, somente quem vir aqui consegue descrever. Isso aí é apaixonante. Sem contar também o pessoal que está começando aqui em São José, né? Nosso amigo Tony Ferreira, da Uxere. Temos o nosso amigo também, Yarli, também. Estão voando. O Yarli já voa, já, né? O Yarli já voa e o Tony e o... Da Uxere. O Da Uxere estão iniciando aí. Estão iniciando, né? Eles vão estar aí por cima da cidade. É isso aí. É mais um esporte aqui para a cidade de São José. Exatamente, né? E eu costumo dizer, tipo assim, que esporte é vida. Esporte, né? É saúde. Tá certo que esse tipo de esporte, eu quero parabenizar aí o Tony e o Da Uxere, né? Porque são da cidade e estão iniciando. Eu não sei se eu tenho coragem, entendeu? Um voo duplo, talvez. Mas a coragem, entendeu? Então é isso aí, entendeu? Continue, continue firme, entendeu? Isso vai fazer com que agregue para o nosso município, tenho certeza. Virado, aí temos apoio do Legislativo, né? Aqui para melhorar esse local aqui, né? Com certeza, Braulher. Como eu sempre falo com você, entendeu? Em todos os segmentos do esporte, entendeu? Pode contar com o Legislativo. Já aproveito para mandar um recado também, para encerrar, não vai ficar muito longo. Até outros esportes que você pratica, ciclismo, trilha, montanismo. Se você faz, onde você passar, já carrega uma sacolinha, né? Vê um lixo jogado aí, vamos ajudando a limpar, tirar do meio da vegetação. Porque eu sei que muita gente anda de bicicleta aqui no nosso município, muita gente caminha, faz trilha, né? Então vamos ajudar. Preservar o meio ambiente, né? Preservar isso aí, vamos ajudar a preservar o nosso meio ambiente. Isso aí, secretário. Isso aí é São José do Vale do Rio Preto, né? Isso aí, com essa coisa linda aí. Muita gente, a gente não conhece, às vezes, a metade da beleza que a gente tem, né? Um dia faz ser conhecido aí. É isso aí. Secretário, para a gente encerrar, vamos aqui apresentar aqui, lá no final, Rampamáfra, Teresópolis. Isso aí. Uma pontinha lá do Dedo de Deus, né? Teresópolis. Essa direção aqui, mais ou menos, algumas pedras em Itaipava, Correios, né? Já em Petrópolis. Isso aí. Aqui, mais ou menos, Sapucaia, né? O bairro lá é Anta. Distrito de Anta, né? Isso. Já para o lado de lá em Paraíba, a visão é ampla, tá? Se a gente vir à noite aqui, a gente vai ver vários focos de luz e que dá para ter uma noção da amplitude da coisa aqui. É isso aí. Tá ok, secretário. Agradecemos a entrevista. E fica o recado de conscientização do meio ambiente. Eu que agradeço, Braulo, por essa oportunidade. E vamos se conscientizar, tá, gente? No final do vídeo, Braulo vai botar umas fotos aí do que a gente achou aqui, a gente recolhendo aqui o lixo. E vamos ajudar, porque a segunda vez que eu venho aqui, eu tenho que levar lixo para lá. Coisa que cada um pode levar o seu, tá ok? Isso aí. Obrigado, secretário. A minha frente. A minha frente. Feliz. A minha frente.